Olá, pessoal! Hoje falaremos um pouco sobre a acessibilidade nas eleições. Então venham todos acompanhar o nosso quadro A Curiosidade PAU! A acessibilidade é a condição fundamental e imprescindível a todo e qualquer processo de inclusão social. Ela se apresenta em múltiplas dimensões, incluindo aquelas de natureza atitudinal, física, tecnológica, informacional, comunicacional, linguística, pedagógica, dentre outras. A promoção da acessibilidade requer a identificação e eliminação dos diversos tipos de barreiras que impedem os seres humanos de realizarem atividades e exercerem funções na sociedade em que vivem, em condições similares aos demais indivíduos. Agora, vamos juntos assistir ao vídeo da TV ALEGO sobre a acessibilidade nas eleições. Vamos? Vivemos em um Estado democrático de direito. Portanto, direitos fundamentais conferem autonomia e liberdade aos cidadãos, o que inclui o direito de ir e vir, o direito ao voto, entre outros. Porém, muitos cidadãos possuem mobilidade reduzida ou algum tipo de deficiência que podem dificultar o acesso dessas pessoas no dia das eleições. Para sanar esses desafios, é dever da justiça eleitoral proporcionar acessibilidade para que todos exerçam o seu direito ao voto. E para falarmos sobre acessibilidade nas eleições, convidamos o Brasil Nunes, que aos dois anos de idade sofreu paralisia infantil e hoje é assessor de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Brasil, seja muito bem-vindo a eleições para todos e muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje conversando com os nossos eleitores, com os nossos telespectadores. Eu que agradeço. É muito bom a gente falar sobre acessibilidade e para os eleitores da justiça toda que nos esperam. Espero que, através da nossa entrevista, muita gente vá votar. Com certeza. Exercer o seu direito de cidadania. Bom, vamos começar pelo básico. Vamos explicar para o nosso eleitor de casa o que é acessibilidade. A acessibilidade é o direito de você ir e vir, de você chegar no local, você entrar, você poder fazer... Você ter aquela mobilidade de você fazer sozinho qualquer ação. E isso é o que todo mundo quer. A palavra acessibilidade, ela é tão ampla, né, Monalisa? Porque desde o direito de você votar, até o direito de você também sair para o seu lazer, de você sair para a sua família. E a gente só se sente cidadão quando a gente tem esses direitos. Com certeza. Quantos eleitores fizeram algum pedido, algum requerimento para exigir uma ajuda, uma acessibilidade maior no dia das eleições? No estado de Goiás, nós temos cerca de 28 mil eleitores que se declararam deficientes físicos ou que têm alguma dificuldade de locomoção. E isso é muito importante para a gente, porque nós estamos preparados em qualquer cidade do estado de Goiás para receber esse eleitor e ele votar. Como a justiça eleitoral vem garantindo esse direito? A gente garante de várias formas. Desde a hora de escolher aquele local que vai virar uma sessão eleitoral e com campanhas que a gente realiza durante todo o ano. O objetivo é que o eleitor, na hora de votar, ele chegue, tenha o mesmo direito de qualquer outro eleitor e que ele se sinta representado. Então, a gente trabalha o ano inteiro e agora nessa reta final a gente faz umas campanhas com mais intensidade e graças a Deus as campanhas estão sendo ouvidas. Para você ter uma ideia, saiu agora uma pesquisa nacional onde 37% foi a quantidade que aumentou de eleitores que se declararam que têm alguma deficiência física e que precisa também de uma sessão acessível. Isso é um número bem expressivo. Com certeza. Conta para a gente um pouquinho, você estrelou uma dessas campanhas, conta para a gente como foi você participar de uma campanha tão importante para a nossa democracia e qual foi o resultado que você vem colhendo, que você percebe agora nas ruas? O resultado, eu acho que foi um grande presente porque eu sofri paralisia infantil com dois anos e eu sinto na pele o que é um local acessível ou não. E sou o primeiro servidor da justiça eleitoral que está mostrando a cara nessa campanha. Para mim foi assim como um presente e também dar voz àquelas pessoas que elas também podem votar, que elas têm que batalhar, elas têm que brigar pelos seus direitos. Só assim a gente vai exercer políticas públicas. A gente pode exigir, pode pedir e conseguir. Eu estou muito feliz. Muita gente disse que se inspiraram na campanha. A aceitação foi muito grande e nós estamos quebrando o recorde de visualizações. Olha que coisa boa. Para quem quer fazer esse requerimento, como funciona o processo para a pessoa que se declara com algum tipo de dificuldade de locomoção, de mobilidade reduzida para conseguir votar no dia das eleições, mas de forma mais acessível. A justiça eleitoral trabalha não só em anos eleitorais, mas diariamente para que o eleitor possa poder escolher o local de votação. Acontece muito do eleitor sofrer um acidente, mas ele quer votar, ele está em um período sem poder. Tem a gestante, tem também os idosos que também falam, olha, eu não tenho mais o mesmo pico para ficar em pé, eu preciso de uma sessão acessível. E ele pode procurar o cartório eleitoral dois dias antes, quando termina cada turno das eleições. Esse ano, se houver segundo turno, porque respeita o prazo nacional, se houver segundo turno no Brasil, aí ele já pode procurar um cartório dois dias após, no caso seria dia 4 de outubro, e já pedir uma sessão acessível próximo à casa dele. Agora a gente quer, só passar mais uma informação assim, aquele eleitor que por acaso ele perdeu esse prazo, mas ele quer muito votar, ele chega mais cedo, procura o chefe da sessão, lá da sessão eleitoral, onde ele vota na cidade dele, e fala, olha, eu vim, eu perdi o prazo, mas eu quero votar. A justiça eleitoral vai trabalhar para que nenhum eleitor fique sem votar. Isso é muito bom e muito importante também para a nossa democracia, para que todo mundo consiga exercer o seu direito de cidadania. Fala para mim, quais são ainda os maiores desafios que você acha que a gente ainda tem que percorrer? Eu acho que o maior desafio hoje para qualquer deficiente físico, pessoa que tem dificuldade de locomoção, é que os prédios não estão preparados para nos receber. Cita aqui o exemplo. A justiça eleitoral, ela pega prédios emprestados públicos ou particulares para montar as sessões eleitorais. Todos os chefes de cartório já são orientados para pegar as sessões acessíveis, mas nem todas as vezes os órgãos públicos ou até aquela escola que nos vai ser cedida, não tem essa acessibilidade. O que eu acho que peca muito, a gente tem que trabalhar para que toda obra, quando for receber hábitos, já tenha, aquele local tem que ser acessível. Se ele não entra todo mundo, ele não está preparado para receber público. Com certeza. E também muitos colégios eleitorais recebem estudantes durante todo o ano que também podem ter necessidades especiais, né? É, além daquele estudante com necessidade especial, ele também pode sofrer um acidente, vai estar provisório usando uma amuleta, usando uma tala na perna. E a gente tem que pensar em todas essas probabilidades que a nossa população também está envelhecendo. E todo mundo quer o direito de ir e vir, já que é garantido na nossa Constituição, né? Com certeza. Vou até abrir aqui uma aspas. O meu avô, ele tem 91 anos e ele nunca deixou de votar. Hoje a mobilidade dele é um pouco mais reduzida, a gente acompanha ele, mas ele faz questão de ir e votar. Mas a gente queria que todo mundo pudesse fazer isso, todo mundo tivesse essa mesma vontade e essa mesma ajuda. Idosos, gestantes, pessoas no dia das eleições, elas podem ser acompanhadas de algum parente para ajudar? Tem uns casos que ela pode ser acompanhada. Agora, até para o eleitor não confundir. Aquele deficiente físico que tem um... No caso do seu avô, se ele achar que você pode ir até a cabine com ele, ele é autorizado. Você não precisa digitar para ele. Mas até a cabine eleitoral, ele tem direito, ele vai votar. A gente quer que ele participe. E a gente começou agora uma campanha nacional, que começou ontem, falando que os mais de 70 anos, ele é facultativo de votar, mas ele vai votar, ele participa. Nós estamos vivendo mais, nós precisamos de políticas públicas sérias. E essas pessoas estão aí, nós vamos viver mais 100 anos como seu avô e vamos votar, vamos escolher nossos representantes. Para pessoas que têm deficiência visual, como é que funciona o processo? O deficiente visual, ele agora, quando ele chegar, ele já pode pedir um microfone. Ele vai ter um microfone que ele vai ouvir o nome e o número do candidato dele. Também vai estar em bralha, a urna em bralha. E para o caso do surdo-mudo, a grande novidade agora é que todas as urnas vão ter libras. Ele vai ter lá em libras. Eu acho que daqui a uns anos, assim, nós não vamos mais estar aqui conversando sobre acessibilidade, porque tudo isso vai acabar. Vai ser muito natural, né? Vai ser natural. Você vai sair de casa, vai falar, eu vou votar. A acessão automaticamente vai ser acessível. Eu vou sair da minha casa, eu vou para comer alguma coisa com a minha família. Vai estar acessível. As vagas vão ser reservadas para os deficientes, sem as pessoas usarem esse espaço. Porque a acessibilidade é muito ampla. A acessibilidade é tudo. Eu dar direito de voz, dar voz a você, você dar voz a mim. Eu tenho direito de sair da minha casa sem medo, de chegar num lugar que está molhado, que eu não posso usar um banheiro. E isso a gente só faz se votar e pedir políticas públicas. Brasil, muito obrigada por todas essas informações preciosas que você trouxe aqui hoje. Muito obrigado a vocês. E a Justiça Eleitoral está à disposição. E eu espero todos vocês que tiverem qualquer dificuldade de locomoção, ou deficiente físico, para ir votar, vai exercer seu direito de cidadania. O Eleições para Todos de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV ALEGO. A Cidadania Efetiva a Todos requer medidas que garantam a acessibilidade a tudo o que seja essencial para promover os valores da igualdade, da democracia e da inclusão social. Então, pessoal, estão prontos para a nossa proposta de atividade com a professora Andriele? Eu ouvi dizer que hoje teremos um pouquinho de matemática, hein? Olá, pessoal! Hoje iremos analisar e explicar uma tabela sobre o eleitorado com deficiência no Brasil. Observem a tabela. Ela mostra os tipos de deficiência. Deficiência auditiva, deficiência de locomoção, deficiência de visão, dificuldade para o exercício do voto e outros. Agora que já temos conhecimento desses dados, eu quero que você pesquise sobre cada tipo de deficiência apresentada na tabela. Depois da pesquisa, ande pelo seu setor, pela sua escola e analise se todos os espaços são acessíveis. Registre em fotografias os locais com e sem acessibilidade. Depois dos registros e análise da tabela, produza um relatório expondo as dificuldades de acessibilidade e as possíveis soluções para resolver tais problemas. Discuta sobre esse relatório com seus amigos, professores e familiares. Um bom trabalho! Então é isso, pessoal! Espero vocês no nosso próximo programa! Só lembrando que o que você viu aqui na TV está disponível no portal Conexão Escola na internet. O endereço é www.sme.goenha.gov.br barra Conexão Escola. O endereço está aqui na telinha junto ao QR Code. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!